A gente vai ouvir duas professoras que participaram da manifestação em frente à casa da governadoria da Cruzes. Por favor, o seu nome? Ecilda Pães, professora de Alegretti. O que a senhora viu? A senhora pode relatar para a gente como é que foi a repressão, a manifestação? Nós vimos uma ação repressiva como nunca a gente tinha vivenciado ao longo de todos os 30 anos que militamos no CPS Sindicato. Nós nunca tínhamos sido impedidos de transitar na via pública como hoje fomos impedidos de estar numa calçada e de estar numa rua. Porque isso se comportaram, a Brigada Militar e as autoridades que estavam lá se comportaram como se aquilo ali fosse um espaço de propriedade privada da governadora. Que a gente sabe a propriedade dela é a casa. O espaço da rua, o espaço da calçada deveria ser público. Mas hoje foi tratado como um espaço de propriedade privada. Porque fomos impedidos de transitarmos naquela rua quando nós estávamos apenas fazendo uma manifestação em defesa do nosso plano de carreira, em defesa do piso nacional que nós queremos para todos os professores e funcionários da escola. Obrigada. Seu nome? Meu nome é Ida Salbego, professora também de Alegretti. O que a gente viu hoje, a governadora usando a família como escudo, inclusive usando o neto como desculpa e acusando os professores. Ela estava usando a família para depois acusar os professores que nós seríamos, então, torturadores de crianças. Quem estava torturando o neto seria a governadora que trouxe o neto. Que esse neto deve estar acostumado a esse tipo de manifestação devido ao posicionamento da avó, que não houve. Porque se a governadora dialogasse com os professores, com os funcionários, com o povo em geral, talvez não tivesse tido essa manifestação na frente da sua casa. Professora, mas como é que foi esse uso do neto? Como é que a governadora se manifestou? A governadora escreveu cartazes que nós não seríamos professoras, que nós seríamos torturadoras porque estávamos torturando o seu neto, que era uma criança que estava lá. Mas quem expôs o neto foi ela, usando o neto como escudo, né, para acusar os professores. O governador escreveu cartazes e colocou em frente à casa? Em frente à casa, mostrando para a televisão, para o rádio, para nós professores, né, que nós não éramos professores, que nós seríamos torturadores, que estaríamos torturando o seu neto que estava na residência. E, na verdade, a nossa manifestação ali era para fazer uma demonstração do que as crianças que frequentam a escola pública estão sujeitas hoje, que o neto dela com certeza não está exposto a isso. Nós tínhamos ali um container para mostrar para a governadora, fazer um protesto, que ela sim tortura as crianças, porque ela coloca as crianças dentro de containers para dar aula. Isso não é tortura, no entendimento da governadora. Agora, quando ela traz o filho dela para fazer um enfrentamento conosco, quando ela deveria dialogar conosco, ela traz os netos e se escuda nos netos. E isso sim é que é uma tortura com crianças, e não fomos nós que fizemos. Foi ela a governadora, ela é a responsável por isso. Como é que foi o comportamento da Brigada Militar? Truculenta, extremamente truculenta, empurrando, batendo nos professores, derrubando, pisou no peito de uma professora, derrubou professoras no chão, pisou e bateu nas professores. E nós estávamos lá, somos todos trabalhadores, estávamos lá completamente desarmados. Nós fomos fazer uma manifestação em defesa dos nossos interesses, em defesa da educação pública do estado do Rio Grande do Sul, e estávamos ali completamente desarmados, como nós sempre vamos para todos os nossos atos. A Brigada Militar veio com todo o seu aparato repressivo, com a polícia de choque, batendo nos professores e bateu inclusive em gente da imprensa, foi agredida lá na frente da casa da governadora. Ok, muito obrigada.